Quero um Angel Quero um Kelly ali As rodas da ambulância giram, 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 giram As rodas da ambulância giram, 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 giram Com licença, passando! Tome cuidado! Não, papai, me solta! As rodas da ambulância fazem zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague-zum As rodas da ambulância fazem zigue-zague-zum Pela cidade Motorista da ambulância Olha a estrada, olha a estrada, olha a estrada Motorista da ambulância Para, para, para ajudar Tá tudo bem agora Doeu A sirene da ambulância faz tinone, tinonino, tinonino A sirene da ambulância faz tinone pela cidade O motorista da ambulância pede licença Pede licença, pede licença Para os carros Pede licença, pede licença, pede licença Está tudo bem Chegamos! Chegamos! As rodas do ônibus As rodas do ônibus giram, 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 giram Pela cidade, pela cidade Os limpadores fazem sui-zague-zum 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 Os limpadores fazem sui-zague-zum Sui-zum Pela cidade Pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham Abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade A família no ônibus Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce A família no ônibus Sobe e desce Pela cidade A buzina do ônibus faz fom, 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 fom A buzina do ônibus faz fom, fom, fom Pela cidade O motor do ônibus faz fom, 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 fom Fom, 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 fom O motor do ônibus faz fom, 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 fom Pela cidade As rotas do ônibus giram, 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 giram Pela cidade As rotas do ônibus giram, giram Pela cidade As rodas do trem Giram, 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 giram Giram as rodas do trem Giram, giram, seguindo os trilhos Todos a bordo! As rodas do trem Giram, 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 giram Giram as rodas do trem Giram, giram, seguindo os trilhos As rodas do trem Fazem clique e clac Clique e clac Clique e clac As rodas do trem Fazem clique e clac Seguindo os trilhos O motor do trem O motor do trem faz chac, chac, chac Chac, chac, chac Chac, chac, chac O motor do trem faz chac, chac, chac Seguindo os trilhos Todos juntos a bordo do trem A bordo do trem A bordo do trem Todos juntos a bordo do trem Seguindo os trilhos Todos a bordo! O apito do trem faz piuí, 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 piuí O apito do trem faz piuí, piuí, seguindo os trilhos Os passageiros fazem opa, 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 opa Os passageiros fazem opa, opa, seguindo os trilhos O bebê ganhou um trenzinho novo Novinho em folha, novinho em folha O bebê ganhou um trenzinho novo Que tal uma partida dos marinheiros contra os piratas? Mini Golf, Golf, Golf Vamos lá, vamos lá Mini Golf, Golf, Golf Acerte a bola, bola, bola Acerte a bola, bola, bola Vamos lá, vamos lá Mini Golf, Golf, Golf É um jogo e somos os piratas Vamos jogar pra ganhar eu e você Somos os marinheiros, esse é o nosso time E vamos vencer, espere só pra ver Olha lá, tem mais Mini Golf, Golf, Golf Mini Golf, Golf Vamos lá, vamos lá Mini Golf, Golf, Golf Acerte a bola, bola, bola Acerte a bola, bola, bola Vamos lá, vamos lá Mini Golf, Golf, Golf Somos os marinheiros e é legal demais Acertar a bola no buraco Somos os piratas e ganhamos tudo Batemos na bola e vai como um canhão Minigolf, gof, gof Vamos lá, vamos lá Minigolf, gof, gof Acerte a bola, bola, bola Acerte a bola, bola, bola Vamos lá, vamos lá Minigolf, gof, gof O pirata gosta de ganhar Mas quando perde Sabe sorrir e dizer parabéns pra você O jogo é melhor pra quem sabe jogar E na próxima vez você pode ganhar Mini golfe, golfe, golfe Vamos lá, vamos lá Mini golfe, golfe, golfe E acerte a bola, bola, bola Acerte a bola, bola, bola Vamos lá, vamos lá Mini golfe, golfe, golfe Marinheiro pirata, tanto faz Entre amigos é legal jogar A brincadeira com a gente nunca acaba Porque em família o importante é brincar Oba, foi tão legal! Vocês arrasaram! Eu sou um grande menino, no que posso ajudar? É assim que cozinhamos, cozinhamos, cozinhamos É assim que ajude em casa, papai, vou te ajudar É assim que fazemos panquecas, coloque a farinha e misture os ovos É assim que fazemos panquecas, vamos fazer juntos Assim é que eu ajudo É assim que arrumamos o quarto, pegue os brinquedos, pegue os brinquedos Essa é uma tarefa de casa, mamãe, vou te ajudar É assim que arrumamos o quarto, pegue o brinquedo e coloque aqui É assim que arrumamos o quarto, vamos fazer juntos Assim é que eu ajudo É assim que dobramos a roupa, dobramos as roupas, dobramos as roupas É assim que eu faço as tarefas, papai, vou te ajudar Tchum, 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 t Assim é que eu ajudo É assim que se lava o carro Lava o carro, lava o carro É assim que eu ajudo Em casa mamãe vou te ajudar Du, 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 du Du, 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 du É assim que lavamos o carro Lavamos o carro, lavamos o carro É assim que lavamos o carro Vamos fazer juntos Du, 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 du Assim é que eu ajudo Hora da comidinha do bingo Comida do bingo, comida do bingo Essa é uma tarefa de casa Papai vou te ajudar Du, 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 du Du, du, du Esta é a comida do bingo Comida do bingo Comida do bingo Vamos dar a comida do bingo Vamos fazer juntos Du, 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 du Assim é que eu ajudo Du, 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 du Assim é que se ajuda Venham, crianças Nós já vamos começar É Ah, meu elefantinho Estão todos prontos? Sim! Um elefante foi brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou um outro elefante Eu, eu, eu Ainda não é sua vez, Baby John Dois elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou um outro elefante Ainda não, Baby John Três elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou um outro elefante Oi, Baby John Quatro elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou um outro elefante Uau! Viva! Cinco elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou um outro elefante Tá quase, Baby John Seis elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou um outro elefante Tá quase lá, Baby John Sete elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou um outro elefante Viva! Bravo! 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 Oito elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou um outro elefante Agora pode ir É a sua vez, Baby John Uau! Nove elefantes vão brincar E numa teia escalar E foi tão interessante Que ele chamou um outro elefante Viva! Bravo! Bravo, Baby John! Dez elefantes vão brincar E numa teia escalar Mas já tinha o bastante Então não chamaram outro elefante Viva! Bravo! 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 Quem quer construir um castelo de areia? Eu! Eu! Certo, construtores de castelo Vamos pôr a mão na massa Não esqueça Não esqueça Não esqueça Do chapéu Protetor Areia está quente Coloque o chinelo Antes de andar Antes de andar Ok, construtores Escolham as suas ferramentas Tem baldes As moldes de formas e cores diferentes Peixe roxo Garanguejo Laranja Joãozinho, você tem o polvo verde Pegue o balde Ia pá Pra cavar Pra cavar Vamos construir Um lindo castelo Alto e grande Alto e grande Construtores Precisamos escolher o local certo pro nosso castelo Ele não deve ser muito longe da água Porque precisamos de água Mas também deve ficar longe das ondas Para o castelo ficar seguro É o lugar perfeito pra construir o nosso castelo, Joãozinho Muito bem! Enche o balde Enche o balde Com água e areia Com água e areia Coloque até a borda E vire bem o balde Aí está a torre Aí está a torre Tcharam! Uau! Viram, crianças? Não molhem a areia antes Pois assim a areia não molda Querem tentar de novo? Sim! Fazemos torres Fazemos torres E muralhas E muralhas Pra fazer um castelo Pra fazer um castelo Bem grandão Bem grandão Nossas torres estão ótimas! Agora podemos fazer mais torres E terminar nosso grande castelo de areia Sim! Yeah! Fizemos torres Fizemos torres E muralhas E muralhas Fizemos um castelo Fizemos um castelo Bem grandão Bem grandão Estamos cheios de areia Aqui na praia Aqui na praia Aqui na praia Vamos tirar fotos Olhem para a câmera E digam x Digam x Diga x Alguém falou x? Fiquei com fome Depois desse trabalho todo Olá! Se gostou deste vídeo Dê-nos um like Ou compartilhe Eba! Cesta! Hora do intervalo Eita! Opa! Opa! Quente! Quente! Ai! Ui! Au au! Cuidado! Vamos usar o iri Pra saber se podemos encostar Certo! Quando está frio Ele fica azul E quando está quente Ele fica Vermelho Está fervendo Tá muito quente Não sente não Que queima a gente Está tão quente Assim não dá A solução é A sombra lá! Isso! O sol esquentou as cadeiras E a sombra aqui Deixou o balanço frio Olha a pizza! Eba! A pizza quente Saiu do porno Vamos esperar Pra não queimar A pizza quente Pode queimar Não coma ainda Deixe esfriar Esfriou agora Água quente Não entre não Tem de esperar Esfriar Tá mais frio agora Isso! O Willy disse Que agora podemos entrar Oba! O chão tá frio O chão tá frio E o quarto também Vão me esquentar Pra não congelar Tá muito frio Vão me vestir Pra ficar quentinho Pra ficar quentinho Pra não queimar Quando biscoitos Estão tão quentes É esperar Pra não queimar Certo! Biscoitos prontos Mas esperem Porque eles estão Quentes É isso aí O sorvete vai ajudar A esfriar Obrigado papai Willy você é demais Oi crianças Vocês sabem de onde Vêm os ovos e o leite? Do supermercado? Vou mostrar pra vocês Animais, animais Os bichinhos da fazenda E o que é que eles fazem aqui? Animais, animais Os bichinhos da fazenda O que fazem pra mim e pra você? As galinhas, galinhas São nossas amiguinhas As galinhas, galinhas São tão bonitinhas As galinhas, galinhas O que é que elas fazem? As galinhas, galinhas Botam ovos assim Eba! Vocês tem um montão de ovos agora Sim! Obrigada galinhas Animais, animais Os bichinhos da fazenda E o que é que eles fazem aqui? Animais, animais Os bichinhos da fazenda O que fazem pra mim e pra você? As vaquinhas, vaquinhas São nossas amiguinhas As vaquinhas, vaquinhas São tão bonitinhas As vaquinhas, vaquinhas O que é que elas fazem? As vaquinhas, vaquinhas Dão leite Sim, sim Hum, que delícia Agora já sabem de onde o leite vem Sim, das vaquinhas Abelhinhas, vai abelhas 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 são nossas amigas Animais, animais Os bichinhos da fazenda E o que é que eles fazem aqui? Animais, animais Os bichinhos da fazenda O que fazem pra mim e pra você? Abelhinhas, abelhinhas São nossas amiguinhas Abelhinhas, abelhinhas São tão bonitinhas Abelhinhas, abelhinhas O que é que elas fazem? Abelhinhas, abelhinhas Fazem, não fazem, sim Hum, que gostoso Agora sabem que as abelhas Fazem o mel tão docinho Adoramos abelhas Animais, animais Os bichinhos da fazenda E o que é que eles fazem aqui? Animais, animais Os bichinhos da fazenda O que fazem pra mim e pra você? Sim Ovelhinhas, abelhinhas São nossas amiguinhas Ovelhinhas, abelhinhas São tão bonitinhas Ovelhinhas, abelhinhas O que é que elas fazem? Ovelhinhas, abelhinhas Elas dão assim Um presentinho da amiguinha ovelha pra vocês E agora a gente tá bem quentinho Está na hora de brincar Na piscina, na piscina Na piscina, na piscina já é hora de sorrir E aprender a nadar A nadar Vamos lá Sento assim e faço tchau Faço tchau, faço tchau Sento assim e faço tchau E estou aprendendo a nadar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau É assim que pulo na água E faço tchau E faço tchau Faço tchau É assim que pulo na água Estou aprendendo a nadar Bolhas, 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 bolhas Bolhas, bolhas, bolhas Estou aprendendo a nadar Bolhas, bolhas, bolhas Bolhas, bolhas Bolhas, bolhas É assim que aprendo a boiar Aprendo a boiar Aprendo a boiar É assim que aprendo a boiar Estou aprendendo a nadar E a boiar E a boiar É assim que bato os pezinhos Bato os pezinhos Bato os pezinhos É assim que bato os pezinhos Estou aprendendo a nadar Bato, bato, bato Bato, bato, bato Chegou a hora do brinquedo Do brinquedo, do brinquedo Chegou a hora do brinquedo Do meu bebê tubarão Meu bebê tubarão É assim que eu prendo o ar Prendo o ar, prendo o ar É assim que eu prendo o ar Para mergulhar 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 É assim que é meu treino É meu treino É meu treino É assim que é meu treino E aprendo a nadar A nadar Sim A nadar E agora vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar E agora vamos brincar Juntinhos na piscina Porque nadar É tão legal Dando voltas por todo lado Pra cima e pra baixo Amamos brincar Mas num belo dia Opa! Caímos Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Ops! Caímos Nós brincamos por toda casa E isso é o que fazemos Amamos brincar Mas num belo dia Opa! Caímos Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Ops! Caímos Caímos Oh! Hum! Oh! Hum! Hum! Tem bolhas para todo lado E nós gostamos muito Amamos brincar Mas num belo dia Splash! 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 Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Ops! Deslizamos e bumbum Uh! Oh! Uh! Uh! Oh! Pintamos os sete por todo lado É isso que fazemos Amamos brincar Mas num belo dia Ops! Caímos Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Deslizamos e bum, bum Brincamos assim por todo lado E nós gostamos muito Amamos brincar, mas não belo dia Opa, opa Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Opa, opa Pulamos e vamos pra cima e pra baixo É isso que fazemos Amamos brincar, mas não belo dia Mamãe pode cair Indo rápido e devagar Nos divertimos muito Temos que ter cuidado Mamãe pode cair Molhando bem todo o quintal Com água da mangueira Amamos brincar, mas não belo dia Opa, espirrou a O papai e a mamãe estão regando as flores Opa, agora nos molhamos Vamos já pro banho Joãozinho, venha comer seus legumes Opa, não, eca É mesmo, legumes dão super poderes Como super filhotinho Opa, oba, oba Vou comer espinafre Que vai me deixar forte Como espinafre Que delícia E ainda fico tão forte Sou um super herói com super poderes Eu sou bem fortão Verduras dão força de um super herói Vegetal é bom demais Oba, oba, oba Vou comer cenoura E fortão eu vou ser Como cenoura Hum, que delícia E me faz ver melhor Sou um super herói com super poderes Minha visão é extra Legumes dão força de um super herói Nada vai me parar Oba, oba, oba Vou comer abóbora E forte eu vou ser Eu como abóbora Que delícia Tão forte você pode ver Sou um super herói com super poderes Legume me faz tão bem Legume me protege E eu não adoeço Eu me sinto sempre bem Oba, oba, oba Vou comer beterraba Que forte eu vou ser Como beterraba Hum, que delícia Fico forte e veloz Sou um super herói com super poderes Corro como ninguém Vegetais dão força de um super herói Venha correr também Oba, oba, oba Vou comer meu brócolis Eu vou ficar bem fortão O poder do brócolis Na minha mente Me deixa super inteligente Sou um super herói E resolvo o quebra-cabeça Legume me deixa muito inteligente Salvar o super filhotinho Com os meus poderes Legumes, me deixa inteligente Bem-vindos ao Corpo de Bombeiros Digam olá pro Harvey, o hidrante Oi, Harvey Oi, crianças Vocês sabem o que fazer numa emergência de incêndio? Tudo bem Eu vou mostrar pra vocês Prevenção contra incêndios é assim Prevenção contra incêndios é assim Se houver um incêndio Vou saber o que fazer Saber o que fazer sem medo Alarme de incêndio Tá na hora de ir embora Alarme de incêndio Tá na hora de sair Quando escutar o alarme assim Está na hora de partir Então quando escutarem o alarme O que significa? Hora de partir É isso aí Prevenção contra incêndios é assim Prevenção contra incêndios é assim Se houver um incêndio Vou saber o que fazer Saber o que fazer sem medo Caso de incêndio Temos que sair Em caso de incêndio Temos que sair É hora de sair Saber o que fazer sem medo Quando houver fumaça É assim Prevenção contra incêndios é assim Prevenção contra incêndios é assim Se houver um incêndio Vou saber o que fazer Saber o que fazer sem medo Nós não paramos pra pegar nada Nós não paramos pra pegar nada Nós não paramos pra pegar nada Vamos nos proteger e lembrar Nós não paramos pra pegar nada Agora já sabem o que fazer Prevenção contra incêndios é assim Prevenção contra incêndios é assim Se houver um incêndio Vou saber o que fazer Saber o que fazer sem medo Ganhamos tantos doces, pessoal Sim, eu ganhei mais que você Dia das bruxas, Halloween Aquele monstro olhou pra mim Fui lá na rua passear Eu vi um monstro te assustar Na rua tá cheio de monstros Eles assustam e eu não gosto Tem um se escondendo ali Naquele canto Quero fugir Os monstros do Halloween Não são reais, olha ali Olhem só, eu vou mostrar Não é um monstro que tem lá Espere, o que é aquilo? O lobisomem assustador O Ivão do alto, que pavor Fiquem parados, ele não viu Que dentes grandes e arrepio Ei, lobisomem, sai daqui E não chegue perto de mim Tem um vindo por ali Veio do armário, eu tô com medo Os monstros do Halloween Não são reais, olhem ali Olhem só, eu vou mostrar Viu? Não é monstro que tem lá Cuidado pessoal Tão escondido Tão escondido Tem uma aranha Monstros por todo lado Isso me deixa assustado Eles já foram, pode olhar Nham, nham, foram Diga, pum! Os monstros são de mentirinha É uma brincadeira com os coleguinhas São mascaras e fantasias Pra se divertir com alegria Eu não tenho medo do Halloween É de mentirinha, agora você viu É verdade, isso mesmo Esses monstros não dão medo Feliz Natuja! Viva! Uau! Olhem só esse lugar, crianças! Uau! Oh, que lindos patinhos! Vamos brincar! Cinco patinhos foram nadar Jogando água pra lá e pra cá A mamãe disse, alguém sumiu Só tem quatro patinhos aqui Um dos meus patinhos sumiu Estamos aqui! Conseguimos, violzinho! Ah! 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 Cinco patinhos foram nadar Jogando água pra lá e pra cá A mamãe disse, quem sumiu A mamãe disse, quem sumiu Só tem três patinhos aqui Dois dos meus patinhos sumiram Três dos meus patinhos sumiram Ah! Cinco patinhos foram nadar Ah! 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 Patinhos aqui Oh, três dos meus Patinhos sumiram Isso é muito legal Quá, quá, quá Eba! Eba! Cinco patinhos foram Nadar, jogando água Pra lá e pra cá A mamãe disse Alguém sumiu, só tem Um patinho aqui Ah, não! Quatro patinhos sumiram Somos patinhos piratas Vamos navegar pra lá Cinco patinhos foram Nadar, jogando água Pra lá e pra cá A mamãe disse Todo mundo sumiu Como foi que saíram daqui Ah, os cinco patinhos sumiram Pra onde eles foram? Amor! Estamos aqui Vamos escorregar Eba! Cinco patinhos vão escorregar Até a água para brincar Dizem então Quá, 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 quá Vamos todos juntos dançar Vamos todos juntos dançar Quem vai querer milkshake? Eu, quá, quá E eu! Cinco patinhos foram Nadar, jogando água Pra lá e pra cá Depois de brincar e tomar Sorvete ficaram Muito contentes Hum, que delícia Quem quer plantar mudas de árvores? Vamos plantar árvores com paz Cave, cave, cave junto comigo Vão ficar tão grandes Você vai ver quando crescer E ser um belo abrigo Vamos plantar árvores no chão Com cuidado vamos cavar É bem aqui que elas crescerão Grandes e fortes ficarão Cadê o Joãozinho? Achou! Cave um buraco para a árvore Ache um lugar para plantar Elas crescerão Elas crescerão como eu e você É só esperar pra ver Elas são os lares de tantos bichinhos De borboletas e besourinhos lindos Cave, cave, cave Que legal Plantar árvores é demais Uau! Você achou uma joaninha! Cabe, cave, cave junto comigo Todo mundo veio aqui plantar Aves e esquilos vigoram aqui E esta árvore será o seu lar A árvore também dá bons frutos E frutas são tão saborosas Pelas folhas Pelas folhas aves vão voar E animais aqui vão morar Plantamos as árvores assim Porque é na terra que devem estar É um bom lugar para crescer Pra crescer e aparecer As árvores já estão plantadas Que alegria vamos comemorar Agora elas são assim pequenininhas Mas logo elas vão crescer Agora vamos cobrir ao redor das árvores E colocando a terra nos buracos Podem se sujar à vontade Enchar bem o buraco que abrimos Vamos cobrir com terra assim É no solo que elas crescerão Um belo bosque nascerá Pise, pise, pise Pise a terra Aperte o solo muito bem É divertido plantar assim Uma bela sombra vamos ter Árvores precisam de água para crescer Vamos molhar um pouco Hora de se limpar Joãozinho estava deitado Pronto para dormir Mas achou que tinha ouvido um barulho Embaixo da cama Que barulho foi esse? Algo está embaixo da cama Que susto eu estou com medo Será que é só um brinquedo? Joãozinho ficou deitado Bem quietinho Mas então ouviu o barulho novamente O barulho de novo Algo está embaixo da cama Que susto eu estou com medo Vai ver que é só um brinquedo Por favor, não se assuste Estou aqui para brincar Ah, mas você é um monstro Mas eu também sei brincar Quer brincar de pega-pega? Acho que tem uma bola ali Vamos brincar de bola Eu jogo e você pega Que genial Que genial Não estou com medo Que legal É o pega-pega Poxa, que divertido Vamos brincar de novo amanhã? Claro Mas agora está na hora de dormir Oi, seu monstro Vamos brincar de pega-pega? Olá Que tal um jogo diferente hoje? Vamos brincar de esconde-esconde? Boa ideia Vai se esconder agora Vou contar devagar Ninguém aqui e nem ali Ah, olha, você está aí Joãozinho não percebeu Mas enquanto saía do esconderijo O monstro começava a desaparecer Porque ele não estava mais com medo Ele venceu o medo E pôde dormir tranquilo na sua caminha Sabendo que era muito corajoso Eu quero brincar, Lopão Tudo bem Mas primeiro Vamos ver o que dá pra usar com este clima Tudo pronto Com a roupa certa vai brincar Mas primeiro Mas primeiro Vamos ver o que vamos usar com este clima Tudo pronto Essa roupa certa pra brincar Chuva, chuva faz espirrar Mas dá para brincar Espere aí Para saber o que deve usar Botas são boas Não deixam molhar Se pisar na poça Então vai lá Vamos ver o que dá pra usar com este clima Tudo pronto Com a roupa certa vai brincar Mas primeiro Vamos ver o que vamos usar com este clima Tudo pronto Com a roupa certa vai brincar Tem vento de empinar Pipa e dá para brincar Mas espere só Vem aí Para saber o que usar Uma blusa amiga Lusa briga Quando o vento briga Sim, coxaco Ah, escute a mãe e o papai Quando a gente diz o quê? Vamos ver o que vamos usar com este clima Tudo pronto Com a roupa certa vai brincar Mas primeiro Vamos ver o que vamos usar com este clima Tudo pronto Tudo pronto Essa é a roupa certa pra brincar Sol, sol, que diversão Mas que calorão Ele aí! É só saber o que deve usar O chapéu ajuda a refrescar O chapéu ajuda a refrescar Já tá na hora de pular Hora de brincar! Vamos usar, pilhote! Vamos ver o que vamos usar com este clima Tudo pronto Tudo pronto Com a roupa certa vai brincar Mas primeiro Vamos ver o que vamos usar com este clima Tudo pronto Essa é a roupa certa Essa é a roupa certa pra brincar Neve, neve, é tão leve Vamos lá brincar Ei, espere! Pra saber o que deve usar A luva é quente e a neve é fria Usando lua a mão não esfria Todos prontos Vamos brincar Vamos ver o que vamos usar com este clima Tudo pronto Com a roupa certa pra brincar Mas primeiro Vamos ver o que vamos usar com este clima Tudo pronto Essa é a roupa certa pra brincar Viva! Haha! Eca que nojo Que é que tá fervendo aqui Ai que nojento Assim eu não aguento Eca! Fedor Será que é um queijo mobado? Isso é cheiro de chulé Vai lavar o pé Eca que nojo O que é que tá fedendo aqui? Ai, que nojento Assim eu não aguento Ega, que nojo Isso não me cheira bem Ai, que nojento Assim eu não aguento E que tal um brócolis com sorvetinho? Ai, não, 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 não Isso é bem nojento Ega, que nojo Isso não me cheira bem Ai, que nojento Assim eu não aguento Ega, que nojo Por favor, não faça assim Ai, que nojento Não vem perto de mim Ega, não, tire meleca Isso não se faz Não cutuque o nariz Deixe ele em paz Ega, que nojo Por favor, não faça assim Ai, que nojento Não vem perto de mim Olha, olha Ega, que nojo Olha o bichinho ali Ai, que nojento Ele é gosmento Ega, que nojo Viram o caracol Só de uma gosminha Ai, eu acho esse bichinho Bem nojento Ega, que nojo Olha o bichinho ali Ai, que nojento Ele é gosmento Ega, que nojo Que é que tá bebendo aqui Ai, que nojento Assim eu não aguento Ega, que nojo Ega, que nojo Ega, que nojo Ai, que nojento Assim eu não aguento Oh, quer picles com o miscoito? Ha, ha, ha É a cabelo Já está na hora Na hora da sonequinha Para não ter chorinho E descansa É bom pra você Crescer E ficar forte Ah, filhinho Tá com soninho? Dormir é mágico Feche os olhinhos Você vai crescer Dormir pra ficar Grande e forte Vai crescer Vai crescer E crescer Já está na hora Na hora da sonequinha Para não ter chorinho E descansa É bom pra você Crescer E ficar forte Está na hora De dormir Pra você Sorrir Então vamos Agora dormir Pra quando acordar Brincar Já está na hora Já está na hora Na hora da sonequinha Pra não ter chorinho Descansa É bom pra você Crescer E ficar forte Feche os olhos E fique calmo Você vai dormir Quando ficar Com sono Já está na hora De dormir Já está na hora Na hora Na hora da sonequinha Para não ter chorinho E descansar É bom pra você Crescer E ficar forte Que soninho Turma agora Pra crescer Pra crescer E crescer Vai dormir 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 Agora Vamos Cochilar Já está na hora Na hora da sonequinha Para não ter chorinho Para não ter chorinho E descansar É bom pra você Crescer E ficar forte Hora de brincar Tem carrinho de sorvete No parque E tantos sabores Pra experimentar Vamos tomar sorvete No parque É pra você E o meu Venha provar Eu gosto Do de morango Que é rosa E é tão lindo Pó de pó Granulado Eu gosto De sorvete Bem decorado Eba! Hum! Que gostoso! Banana Split É o meu favorito Com sorvete De paunilha Junto Vamos jogar Uma chujuba Dentro Agora está Prontinho E delicioso Quer experimentar? Hum! Uau! Hum! Delícia! Tem carrinho De sorvete No parque E tantos sabores Pra experimentar Vamos tomar Sorvete No parque É pra você E o meu Venha provar Biscoitos Com sorvete De creme Com muitas gotas De chocolate Deu uma mordida Bem grande Ele é gostoso E é muito Crocante Pois é melhor Que um só Tem o dobro Do sabor E com confeitos Coloridos Aí sim Que delicioso Hum! Meu preferido Quer um pouquinho? Hum! Nham! Nham! Tem carrinho De sorvete No parque E tantos sabores Pra experimentar Vamos tomar Sorvete No parque Eu provo O seu e o meu Venha provar Eu Sempre Misturo Todos Sim, todos Sabores Juntinhos Põe uns Docinhos Em cima E com gosto De frutas Fica mais gostoso A gente adora Tomar sorvete De sabores Diferentes Sim, são mais De todo jeito Gostosura Geladinha Que deixa A gente Contente Não, Bingo Não! Esse é o meu Tênis favorito Então Pare de morder Ah! Esse é o meu Tênis favorito Estou Brava pra valer Respire Pois tá Tudo bem Olhe O Bingo Quer Brincar Com você Tudo bem Ficar feliz Tudo bem Ficar triste Às vezes Temos medo Outras vezes Ciúmes E se ficar Com raiva Tudo bem Também São os sentimentos Veja bem Ah não Meu carrinho Esse é o meu Carrinho E você Quebrou Esse é o meu Carrinho Fiquei triste Sim, senhor Olha só Eu consertei Consertei o carrinho Pra você Eba Obrigado Tudo bem Ficar feliz Tudo bem Ficar triste Às vezes Temos medo Outras vezes Ciúmes E se ficar Com raiva Tudo bem Também São os sentimentos Veja bem O que é isso? Ai não Eu tô com medo Debaixo da cama Tem monstros lá Estou com medo Não quero ir deitar Olha não tem nenhum monstro ali Não se preocupe Eu ficarei aqui Eu vou cuidar de você Tudo bem Ficar feliz Tudo bem Ficar triste Às vezes Temos medo Outras vezes Ciúmes E se ficar com raiva Tudo bem Também São os sentimentos Veja bem Hum Cadê meu ursinho? Cadê o meu ursinho? Ele sumiu Cadê o meu ursinho? Fiquei triste Sim, senhor Sorria 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 Meu menininho Aqui está O seu querido ursinho Tudo bem Ficar feliz Tudo bem Ficar triste Às vezes Temos medo Outras vezes Ciúmes E se ficar com raiva Tudo bem Também Os sentimentos São pra viver Olha só, pessoal Vamos ver todos esses animais É uma aventura Vamos explorar São tantas coisas pra gente achar É uma aventura Sempre família Juro vai chorar O que vamos achar Pelo caminho Adivinha o que achei Ele tem rabo É pequeno e verde Pelo caminho Adivinha o que achei Ele tem rabo É pequeno e verde Olha isso Talvez a gente ache uma área por aqui Isso mesmo Vamos procurar É uma aventura Vamos explorar São tantas coisas pra gente achar É uma aventura Sempre família Juntos explorar O que vamos achar Pelo caminho Adivinha o que achei Ela tem asas enormes E voa bem alto Pelo caminho Adivinha o que achei Ela tem asas enormes E voa bem alto Oh, o que é aquilo Oh, não precisa ter medo Olha, parece um guaximin É uma aventura Vamos explorar São tantas coisas pra gente achar É uma aventura Sempre família Sempre família Juntos explorar O que vamos achar Pelo caminho Adivinha o que achei Eles tem rabo listrado E dormem em cima da árvore Pelo caminho Adivinha o que achei Eles tem rabo listrado E dormem em cima da árvore A gente achou um filhotinho de carneiro selvagem É uma aventura Vamos explorar São tantas coisas pra gente achar É uma aventura É uma aventura Sempre família Juntos explorar O que vamos achar Pelo caminho Adivinha o que achei Tem chifre enrolado E é muito fofo Pelo caminho Adivinha o que achei Tem chifre enrolado E é muito fofo Ah, que surpresa incrível Oh Epa Na selva vamos passear Passear, passear E onde mais observar Hai ho, hai ho, hai ho Estamos de férias Em família Em família, em família E assim é legal Que alegria Hai ho, hai ho, hai ho Uau! Olá, pessoal Bem-vindos ao Parque da Selva Quem quer se divertir? Eu! Estão prontos para uma aventura? Estamos! Então venham que já vai começar! Olhem, um barco inflável Rafting é muito legal! De barco nós descemos o rio Rapidinho, rapidinho Um lado para o outro Pelo caminho Hai ho, hai ho, hai ho Descer o rio é divertido Divertido, divertido Vamos ser assim Comigo passando a queda d'água Lá vem a queda d'água Sim! Prontos para voar como passarinhos? Sim! Então vamos! Deslizando pelo caminho Pelo caminho, pelo caminho Voando alto E com o passarinho Raimou, raimou, raimou Pela corda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Passarinho Diz olá Olá, olá, olá Ei, pessoal Por aqui? Bicicleto? Eu quero rocha Prontos? Sim! Foi! Pedalando na montanha Na montanha Na montanha Que passeio mais bacana Cuidado aí, amigo Direto pra telha Ele vai a Dona Aranha E só Se assuste depois E raimou, raimou, raimou Todos prontos para o último passeio? Sim! Vou precisar disso Divirtam-se no trem dos macacos No passeio dos macacos No passeio dos macacos Dos macacos Dos macacos Eles balançam lá no alto Rai-ro, rai-ro, rai-ro Pulam no carro e querem banana Querem banana, querem banana Rai-ro, 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 rai-ro Pegou a banana E fugiu E fugiu E fugiu Fugiu com a banana E depois viu Rai-ro, rai-ro, rai-ro Ei! Bom macaco! Diga um X! X! Ei! Você de novo? Até logo, amigos! Ai, nossa! Que cansaço! Mãe! Não se preocupe! Você quer descansar Enquanto nós cuidamos do Joãozinho? Bem-vindo ao nosso show Jack, Jill e você na plateia Dois bichinhos tão serelepes Numa história com marionetes Ah, não! Vamos inventar outra coisa Joãozinho, veja quanto brinquedo São tantos para aproveitar Pegue a lhama, que diversão E venha brincar com os seus irmãos Ai, é que fedor! Ele precisa trocar a fralda Chegou a hora de se limpar Bem fresquinho vai ficar Com cheirinho bem gostosinho E depois vai poder voltar a brincar Vamos tentar outra coisa, Jack Oi, caçulinha, vem aqui Não fique assim com os seus irmãos Cosquinhas na barriga assim Eu sei que você vai morrer de rir Acho que ele está com fome Oi, caçulinha, você quer comer? A fome te deixou assim meio azedo Mas olha quanta fruta bem gostosinha Vamos comer e lamber até os dedinhos Ah, acho que ele está com frio Vem, Joãozinho, vamos te aquecer Se bater o frio eu trago mais Blusa, touca e até cachecol O cobertor está quente como sol Oh, também não funcionou Acho que agora ele está com calor Ei, caçulinha, se ficou com calor Alguma coisa vamos tirar Você já está se sentindo melhor Está fresquinho agora Veja só Livro, livro! Ótima ideia, Joãozinho Vamos ler um livro Joãozinho, é hora do livro Você vai ficar com soninho Que gostoso está no bercinho Enquanto a gente escapa de fininho Oi, turminha Descansar foi ótimo Já estou me sentindo melhor Quem quer ir no parque? Pirata, eu vou ser, ser, ser Vamos então brincar, carca Tem muita coisa pra ver, ver, ver Bem lá no fundo do mar, mar, mar Ah, você encontrou sua fantasia de pirata Olha, Joãozinho Encontrei uns balões de água Os piratas foram pro mar, mar, mar Pra ver o que podiam fazer, ser, ser Encheram e tomam os balões Lões, lões pra guerra começar Oi, pessoal A gente pode brincar com vocês? Também temos coisas de piratas Sim, claro Os piratas foram pro mar, mar, mar Pra ver o que podiam fazer, ser, ser Outros piratas chegaram Então é guerra na embarca Som, som, som Oi, meninos Podemos brincar com vocês? Olha, temos mais balões de água Sim, sim Os piratas foram pro mar, mar, mar Pra ver o que podiam fazer, ser, ser E encheram de água Munição, som, som Cuidado com o balão, lão, lão Ei, piratas, precisam de uma ajudinha? Sim Os piratas foram pro mar, 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 mar Pra ver o que podiam fazer, ser, ser Muitos piratas, a voz Então é guerra na embarca Tom, tom, tom Ei, bingo Venha brincar com a gente Ah, não, capitão O monstro do mar está atacando nosso navio Ah, não, monstro Os piratas foram pro mar, mar, mar Pra ver o que podiam fazer, ser, ser O monstro do mar chegou Então atacando a embarca Som, som, som Oi, crianças Oi, crianças Capitão, posso participar? Sim Papai, pirata Os piratas foram pro mar, mar, mar Pra ver o que podiam fazer, ser, ser Na ilha do tesouro atracaram Então pra explorar com a tripula São, são, são Ei, piratas, acho que vocês chegaram na ilha do tesouro Sim Capitão, nós encontramos o tesouro Tesouro Uau, esse tesouro parece delicioso Obrigado, amor Mamãe, você é demais Ok, a barraca está pronta Ah, uhul, que legal Vamos entrar Aqueles olhos são do quê? Aqueles olhos são do quê? É assustador Mas não sei dizer Em cima da árvore Mas não sei o que é Eu tô com medo Mas não sei do quê Tô com medo Mas não sei O que pode ser Com coragem Aqueles olhos são do quê? Aqueles olhos são do quê? Eu tô com medo Mas não sei do quê? Tô com medo Tô com medo Mas não sei Que sombra é essa Do que será? Do que será? Que sombra é essa? Do que será? Do que será? Eu não sei Mas vou descobrir De quem será? De quem será? Com coragem Com coragem Eu posso ver Ah, a noite não é tão assustadora Ah, a noite não é tão assustadora assim Eu não vou dormir Eu não vou dormir Não, senhor Eu tô com medo Mas não sei do quê Tô com medo Mas não sei O que pode ser Com coragem Com coragem Vou descobrir Não terei medo Não vou correr Agora com coragem Eu posso ver Joãozinho, Joãozinho Tire o olho daí Mas que dia lindo Então vem aqui Primeiro você vai tomar o seu café Não, não Eu quero biscoitos Se eu já fosse bem fortinho e grandão Eu poderia comer biscoitos todo dia Se você comer direito vai ficar fortinho Com as frutinhas e você vai ver Joãozinho, Joãozinho Vamos nos vestir Mas que dia lindo para se divertir Joãozinho, Joãozinho Não são seus Mas porque se eu quero os do papai Se eu já fosse grande Poderia Andar com os sapatos do papai Você pode tropeçar, Joãozinho Vamos colocar as suas botinhas Olha só, Joãozinho Que gostoso Comidinha bem saudável pra você Joãozinho, Joãozinho Não mexa aí Mas porque se eu quero fazer Se eu já fosse grande Poderia cozinhar E minhas comidinhas preparar Joãozinho, Joãozinho Ainda não dá Mas só com as panelas Você pode brincar Joãozinho, Joãozinho É hora do banho Um banho de espuma Muito divertido Joãozinho, Joãozinho Deixa eu te ajudar Não, não Eu já sei me lavar Se eu já fosse grande Iria tomar banho Sozinho Sem ajuda É mais bacana Joãozinho, Joãozinho Você pode brincar As crianças brincam Sempre no banho Joãozinho, Joãozinho É hora de dormir E amanhã de manhã Você vai brincar Joãozinho, Joãozinho Agora é tarde Mas por que se eu quero ver TV? Se eu já fosse grande Eu iria poder ver TV Até ficar bem tarde Joãozinho, Joãozinho Eu sei o que fazer O seu livrinho Nós vamos ler Era uma vez um grande dinossauro Que queria brincar com seus amigos Ele tinha uma cauda longa E olhos grandes Era uma vez os três porquinhos E cada um deles Queria construir uma casa Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos Foram passear Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos Foram brincar Minha casa vai Ser feita de palha Vai ficar legal Espere e verá Ai não Aí vem o lobo mal Vou bufar Soprar E sua casa derrubar Entre os porquinhos Entre os porquinhos Entre os porquinhos Fujam já Pessoal Temos que construir Uma casa mais forte Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos Adoram brincar Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos Brincam sem parar Minha casa vai Minha casa vai Ser feita de madeira Será a melhor casinha Da cidade inteira Ah não! Aí vem o lobo mal Eu vou bufar Soprar E sua casa derrubar Entre os porquinhos Entre os porquinhos Entre os porquinhos Fujam já Forte, forte, forte Sim! Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos Vão trabalhar Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos Fazendo oit Oit, 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 oit Minha casa vai Será melhor que a Toda feita de tijolos Ninguém vai derrubar Ah não! Aí vem o lobo mal Eu vou bufar Soprar E... Ei! Essa eu não tô conseguindo derrubar Os três porquinhos Os três porquinhos Venceu o lobo mal Que legal! Eita, que legal! Oi, oi, oi! Eita! Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos Vão descansar Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos Vão relaxar A minha casa É grande e tão bonita De tijolos bem fortes E o lobo não entra nela Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos Sabem brincar Oit, oit, oit! Bebê tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Somos tubarões São os tubarões São os tubarões Os tubarões Os dois porquinhos Que legal! Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-t Assistiu Mamãe Tubarão Papai Tubarão Papai Tubarão Papai Tubarão Papai Tubarão Somos Tubarões Somos Tubarões Somos Tubarões Os Tubarões Tchau Tubarões Tchau Tubarões Tchau Tubarões Tchau Tubarões Tchau Tubarões Vamos brincar direitinho, pessoal Eu primeiro Não Eu primeiro Minha vez Minha vez Eu vou porque é a minha vez Minha vez Minha vez Não, não Está na sua vez Não, não Amigos Queridos Primeira sua vez Depois a minha Aprender A dividir Brincando com alegria Vamos lá Vamos lá Meu amigo Vamos lá Compartilhar Uma piscina de bolinhas Olha lá Minha vez Minha vez Eu vou porque é a minha vez Minha vez Minha vez Não, não Está na sua vez Não, não Amigos Queridos Queridos Primeiro é sua vez Depois a minha Aprender A dividir Brincando com alegria Vamos lá Meu amigo Vamos lá Compartilhar Minha vez Minha vez Minha vez Eu vou porque é a minha vez Minha vez Minha vez Não, não Está na sua vez Não, não Amigos Queridos Primeiro é sua vez Depois a minha Aprender A dividir Brincando com alegria Vamos lá Meu amigo Vamos lá Compartilhar Eu vou brincar com o Tino Não, eu primeiro Minha vez Minha vez Eu vou porque é a minha vez Minha vez Minha vez Não, não Está na sua vez Não, não Amigos Queridos Primeiro é sua vez Depois a minha Aprender A dividir Brincando com alegria Vamos lá Meu amigo Vamos lá Compartilhar Quero fazer comidinha Quero fazer comidinha Não, eu que vou Eu, eu Minha vez Minha vez Minha vez Eu vou porque é a minha vez Minha vez Minha vez Nha, não Nha, não Está na sua vez Nha, não Amigos Queridos Primeiro é sua vez Depois a minha Aprender A dividir Brincando com alegria Vamos lá Vamos lá Meu amigo Vamos lá Compartilhar Quer dividir? Obrigada Muito bem Pessoal Compartilhar é importante Viva É assim que se veste pra neve Se veste pra neve Se veste pra neve É assim que se veste pra neve Em um dia de inverno É assim que descemos o morro Descemos o morro Descemos o morro É assim que descemos o morro Em um dia de inverno É assim que se faz um boneco de neve Boneco de neve Boneco de neve É assim que se faz um boneco de neve Em um dia de inverno Vou brincar de guerrinha de neve Guerra de neve Guerra de neve Vou brincar de guerrinha de neve Em um dia de inverno É assim que nos esquentamos 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 É assim que nos esquentamos Em um dia de inverno Era uma vez um menino que queria ser pirata E ter uma espada Para defender o seu ouro Olha o mapa do tesouro, galera Eu tenho uma ideia Piratas, piratas Nós somos piratas Onde deve estar o tesouro Perna de pau Perna de pau Olho de vidro Onde deve estar o tesouro Piratas, piratas Nós somos piratas Onde deve estar o tesouro Perna de pau Olho de vidro Onde deve estar o tesouro Subir a bordo Do navio pirata Coisa de pirata Pra fazer Subir a bordo Do navio pirata É a vida de pirata Pra você É! Levantem a âncora Avante, marujos! Navegando pra longe, capitão! É! Piratas, piratas Nós somos piratas Onde deve estar o tesouro Perna de pau Olho de vidro Onde deve estar o tesouro Piratas, piratas Nós somos piratas Onde deve estar o tesouro Perna de pau Olho de vidro Onde deve estar o tesouro Achar o mapa do tesouro Coisas de pirata pra fazer Achar o mapa do tesouro É a vida de pirata pra você As ondas estão fortes Marujo Jack, levante as delas Marujo Joãozinho, segure o leme Pinte em outra vida Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Navegar no mar, num navio pirata Coisa de pirata pra fazer Navegar no mar, num navio pirata É vida de pirata pra você A ilha do tesouro! Oba! Oba! Conseguimos! Ê! Ê! Abaixem a prancha agora! Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Piratas, piratas, nós somos piratas Onde deve estar o tesouro? Perna de pau, olho de vidro Onde deve estar o tesouro? Encontrar o baú O baú de ouro Coisa de pirata pra fazer Encontrar o baú O baú de ouro É vida de pirata pra você Achamos o tesouro! Viva! E emoção, marujos! Piratas, piratas, nós somos piratas É vida de pirata pra mim Perna de pau Olho de vidro É vida de pirata que pedi Uai! Não tem nada pra fazer É mesmo! Hum! Oh! Rantidante sentou no muro Rantidante caiu no chão duro E todos os cavalos e homens do rei Deixaram o Rantidante inteiro outra vez Rantidante, esse é seu rosto E aqui é o castelo pomposo Bote a coroa e a linda capa Rantidante, cuidado com a sua cara Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Primeiro seu rosto Depois a capa E a coroa Ah! E o seu trono fofinho Pronto! Rantidante sentou no trono Amarelinho e muito fofinho Vamos brincar Bem devagar Para o Rantidante parar de quebrar Opa, cavalinho! Rantidante vejo o cavalo E os seus cavaleiros também Todos os cavalos e homens do rei Quebraram o Rantidante toda outra vez Vamos! Ah! Pronto! Mas como podemos manter o Rantidante seguro? Hum... Ah! É! Rantidante está no pote E agora não vai quebrar Lá vem o bingo para brincar Mas o Rantidante com sorte não está Rantidante vamos ajudar E o jeito vai ser te pular É nosso amigo, não se preocupe Vamos deixá-lo inteiro outra vez Que castelo lindo, Rantidante! Vamos, Lube, Lube, Lú! Vamos, Lube, Lá! Vamos, Lube, Lú! Pro sábado animar Mão direita pra dentro Mão direita pra fora Agora você mexe, mexe, dá uma voltinha Vamos, Lube, Lú! Vamos, Lube, Lú! Vamos, Lube, Lú! Pro sábado animar Mão esquerda pra dentro Mão esquerda pra fora Agora você mexe, mexe, dá uma voltinha Vamos, Lube, Lú! Vamos, Lube, Lú! Vamos, Lube, Lú! Vamos, Lube, Lú! Pro sábado animar Pé direito pra dentro Pé direito pra fora Agora você mexe, mexe, dá uma voltinha Vamos, Lube, Lú! Vamos, Lube, Lú! Vamos, Lube, Lú! Vamos, Lube, Lú! Pro sábado animar Pé esquerda pra dentro Pé esquerda pra fora Agora você mexe, mexe, dá uma voltinha Vamos, Lube, Lú! Vamos, Lube, Lú! Vamos, Lube, Lú! Vamos, Lube, Lú! Pro sábado animar Corpo pra dentro Corpo pra fora Agora você mexe, mexe, dá uma voltinha Faz de conta que você é um médico, Joãozinho E eu sou sua assistente Eu te ajudo Pronto, doutor! Agora sim! Vamos ver quem é o seu primeiro paciente O Xicapi é legal, é legal Vê se tudo está normal, está normal O médico olha o peso e sua altura Chegando sua estrutura Que aventura! Ah, doutor! Ele tem um dodói! Ah! Bom trabalho, doutor! Vamos ver quem é o seu próximo paciente Minha garganta está doendo, está doendo Será que é uma alergia, uma alergia? O que será que está acontecendo? Eu espirro todo dia Todo dia Ah, 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 tchim! Ah! Obrigado, doutor! Já estou me sentindo melhor Muito bom, doutor! Agora vamos ao próximo paciente A minha cabeça está doendo Está doendo, está doendo E vermelha a minha bochecha, minha bochecha Sei que você quer ver a minha altura Mas chegue também a temperatura Nas alturas Ai, minha cabeça! Ah! Obrigada, meu doutorzinho! Quem será que é o próximo paciente? Uau! Doutor, o joelho machuquei Machuquei Doutor, caí e me cortei Me cortei Me ajude a passar essa dor Doutor, me ajude, por favor Por favor Ai! Ei, doutor! Você me curou! Obrigado! Vamos ver quem é o próximo, doutor! Ah, o bingo! Doutor, o que ele tem? O que é? Carrapato, bicho de pé Bicho de pé E na pata do bingo tem o espinho Muito bem, doutor Joãozinho Joãozinho Ei! Muito bom, doutor! Uau! Ótimo trabalho, doutor Joãozinho Bebê Joãozinho Você é o melhor!